Gente, há umas semanas, eu recebi a Cris Polly aqui no programa e ela contou que duas famílias iam encarar a jornada da mudança com o aplicativo no Nest Play. Inclusive, se eu fosse você, eu baixaria já esse aplicativo que tá demais, viu? E hoje a Cris tá de volta. Oi, Cris! Oi, Eliana! O pessoal tá pegando firme, né? A família Costa tá tentando comer todos juntos com alimentos mais nutritivos e porcionados, mas o desafio deles é beber mais água. Vamos ver como está se ensaindo? Vamos lá! O que é que vocês estão fazendo, hein? Beba água! Beba água! Olha, até que eles se organizaram bem! Sim, tá tudo certo, né? Papai, eu quero pítia! Não, filha! Tá muito tarde pra comer pizza! Dá um pedaço! Não, filha! A gente combinou que pizza só no final de semana, tá certo? Isso não pode, né? E tem mais! Olha esse vídeo! As meninas já comeram, estão se arrumando pra dormir. Hoje o dia foi bem puxado, mas tá na hora da janta, né? Eu só consegui parar pra comer agora. Deu pra notar que eles estão se esforçando, alguns desafios foram concluídos, outros ainda não, né Cris? Sim, mas agora o desafio vai ser todos comerem juntos com a ajuda do aplicativo Nesplay. Logo, logo voltamos pra conferir, Eliana. Boa! E eu convido todos de casa pra acompanhar essa jornada no canal do YouTube das Aventuras de Poliana e abaixar o aplicativo Nesplay que tá incrível! Não esqueçam, viu? Beijo, Cris! Beijo, Eliana! Tchau!